Bem pessoal, meu nome é Leonardo da Multicar da Ilha, Grupo Multicar. Estamos aqui para estar desejando tudo de bom para nossos clientes. Clientes fiéis, como são muitos clientes da Multicar da Ilha. Você que não é nosso cliente, estamos aqui para estar convidando a estar conhecendo nossos produtos. Trabalhamos com carros novos e semi-novos. Carros semi-novos, revisados e bem inspecionados. Você que não conhece os produtos, está sendo convidado a estar conhecendo. Desejo a você nossos fiéis clientes da Multicar da Ilha, que esteve em 2009. E desejamos a você em 2010 tudo de melhor, que em 2010 possamos fazer novos negócios e bons negócios. Esses são nossos votos da Multicar da Ilha. Muito obrigado.